Olá pessoal, sou Viviane Rocha da Central de Concursos com uma super informação para você que está aguardando autorização para um novo concurso da São Paulo Previdência, a SPPREV. Vamos às informações? Cresce a expectativa pela realização de um novo concurso da São Paulo Previdência, a SPPREV, que é uma autarquia vinculada à Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo, que aguarda apenas autorização do Geraldo Alckmin para a realização de um novo concurso que visa preencher 60 vagas. Veja agora comigo como será a divisão das 60 vagas e o requisito para cada uma delas. 50 vagas para técnico em gestão previdenciária e o requisito é o candidato ter nível médio completo. 10 vagas para analista de gestão previdenciária e o requisito é ter superior completo em qualquer área. A remuneração inicial para técnico é de R$ 2.073,80, podendo chegar a R$ 2.480,94. Já para analista, R$ 5.202,35, podendo chegar a R$ 5.880,91. A jornada de trabalho de cada um dos cargos é de 40 horas semanais. E lembrando, o último concurso para a SPPREV foi realizado em 2012 e organizado pela Fundação Carlos Chagas. Eu vou relacionar agora para você as disciplinas de cada uma das provas. A prova de técnico em gestão previdenciária foi composta por 60 questões, 15 de língua portuguesa e 15 de matemática e raciocínio lógico, valendo peso 1. 15 questões de noções de informática, 5 questões de noções de direito administrativo, 5 questões de noções de direito constitucional e 5 questões de legislação estadual, valendo peso 2. Já para analista em gestão previdenciária, a prova foi composta por 70 questões, sendo 20 de língua portuguesa, valendo peso 1, e 50 questões de conhecimentos específicos, valendo peso 3. Além da prova objetiva, para o cargo de analista havia ainda análise de títulos. E você não pode mais perder tempo. Não espere o edital ser publicado para iniciar a sua preparação. Entre agora no site da Central de Concursos, www.centraldeconcursos.com.br, acesse o edital desse concurso realizado em 2012 e inicie já a sua preparação. Venha você também fazer parte do maior índice de aprovação do Brasil. Venha para a Central de Concursos. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta